E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês beberam água hoje, é importante beber água hoje. Dessa vez sem um áudio estourado que eu faço assim, colocando o botão desse microfone no buco. Dessa vez eu não comecei o vídeo assim, mas enfim, há algum tempo que eu não faço vídeo assim pra vocês, principalmente esse aqui de tier list. Dessa vez vamos fazer a tier list de angry birds. Dessa vez avaliados por poder, ou seja, por poder, os poderes especiais que eles têm. Então vamos nessa. Tá, eu vou explicar como é que funciona. Temos aqui o super, poder super útil, que é aquele que tem o poder que destrói quase todas as estruturas. Poder muito bom, que é aquele que destrói uma boa parte das estruturas. Poder legal que destrói várias estruturas, mas não todas. Poder mais ou menos que destrói um pouco das estruturas. Poder list, que não destrói quase nada as estruturas. E nem tem poder, que é o pássaro que não tem poder. Mas enfim, vamos começar. Bom, Sr. Head. O Sr. Head não tem poder, mas no angry birds 2 ele tem aquele poderzinho de empurrar as estruturas. E não é um poder muito bom porque não é muito forte. Então eu vou botar em poder mais ou menos. Contando do angry birds 2, viu? Porque se fosse o angry birds 2 clássico, tava aqui. Não tem poder, mas enfim. Poder mais ou menos. Porque ele empurra as estruturas sim, só que não é muito eficaz. Blues. O poder dos blues é basicamente se dividir em 3. E ele quebra apenas vidro. Que tem muita pouca coisa na estrutura que é feita de vidro. Então eu vou botar em poder lixo. Eu não gosto nem um pouco do poder desses blues, mano. É muito ruim. Chuck, o amarelo. Que aumenta a velocidade. Vou botar em poder legal. Vai poder legal. Porque a maioria das estruturas do angry birds clássico são feitas de madeira. E tem angry birds 2 também. Então dá pra gente usar várias vezes o Chuck. Mas enfim, tá aí. Poder legal. Bomba. Bom. Bomba não tem nem o que dizer. Poder super útil. O cara literalmente explode. Destruindo praticamente a estrutura todinha. Se for, se a estrutura for razoavelmente pequena, não pequena, mas assim, média, não for muito grande. Dá pra destruir a estrutura todinha apenas com 1 bomba. E por isso que tem um poder super útil. Matilda soltar um ovo explosivo. Mano, que poder meta, cara. É um poder muito ruim, mano. Ela solta um ovo e esse ovo não destrói quase nada as estruturas. No angry birds 2 eles deram uma melhorada. Só que mesmo assim, mano. O poder é muito mais ou menos. Então eu vou colocar em mais ou menos. Porque, sim, o ovo explode. Esse é um fato. Só que não destrói muito. Diferente do bomba que explode e destrói tudo. Mas enfim, próximo. Hal. Ok, o Hal eu vou botar ele em poder legal. Porque o cara, ele vai e volta. Sim, ele vai e volta. Ou seja, dá pra fazer uma estratégia em que você destrói um monte de... Muitos blocos porque o Hal ele é muito bom em madeira. Ou seja, dá pra criar uma estratégia em alguma fase. Que você lance o Hal e ele destrua um ponto específico da estrutura. Que destrói toda a estrutura. Eu já testei isso em várias fases no angry birds. Em mods, angry birds clássico e normal. E dá certo. Até no angry birds 2. Por isso, em poder legal. Só que ao mesmo tempo, não fiquei em poder muito bom e nem super útil. Por quê? Porque o poder dele tem que ter muita pressão na hora de você lançar e apertar pra ele voltar. Porque se você for um pouquinho pra frente, ele volta muito... Muito atrasado e bate no chão. Ou se você for muito adiantado de clicar ele antes do... De... De ele voar assim por cima da estrutura completa. Ele vai... Ele não aceita a estrutura. Ou aceita um ponto muito ruim da estrutura. Por isso que eu tava botando ele em poder legal. Por mais que ele seja o meu personagem favorito. Só que a lista é por poder. Então... Legal. Terence. Não tem poder. Mas... A força dele é muito descomunal, mano. O cara destrói tudo, mano. No angry birds 2, a força dele é muito grande. Por isso que eu coloco ele em poder super útil. Por mais que ele não tenha poder. E vocês podem considerar isso como um roubo. Mas... Ele também tem o poder. Que é a força. Então, tecnicamente, ele tem o poder, né? É a força. Bota ali em poder super útil. Bubbles. Entendeu o que dizer? Super útil. Mano, um bichinho pequeno. Que dá pra... Entrar em pontos muito pequenos de madeira. Que ele quebra madeira. E que quando aperta na tela, ele se infla e fica gigante. Podendo destruir uma estrutura totalmente. Se você acertar aí um ponto específico. Por exemplo, se tiver uma micro abertura com a fase do Bubbles. Que tiver uma micro abertura de madeira. Você lança o Bubbles lá. Ele infla e destrói tudo. Tudo mesmo. Ou seja, o poder muito bom. Estela. Não tem nem o que dizer. Poder lixo. Levantar aquelas bolhazinhas de sabão. Que não levanta quase nada, mano. Eu tentei levantar pedra com aquilo dali. Ele não levanta pedra. Ele levanta... Tem que ser um... Mano, essa Estela que ela aparece em fase muito aleatórias. E tem fases que não dava passar com ela. É... Por causa desse poder. Porque se fosse menos o poder do Bubbles. Estela que ela era... Era bater... Batia em alguma coisa. E ela... Clicava em outras cores e tal. Aí era um poder mais luxo. Era que eu tô com todos os poderes clássicos. Então, Estela. Poder lixo. Porque você não ajuda em nada, Estela. Tá bom que na Estela não ajuda em muita coisa e tal. Mas... Aqui é dos jogos. Então, vamos lá. Ice. O Ice, ele apareceu no Angry Birds Classic. No Angry Birds Classic não. No Angry Birds Space. E no Angry Birds Reloaded. Então... O poder dele é se lançar e criar. E criar tudo ao redor. Fica de gelo. Poder que, sinceramente... Sinceramente... Não mata o porco. E se... E se... Destrói a estrutura só um pouquinho. Porque o Ice não tem força, mano. O Ice, ele é lançado. Ele faz isso aqui, ó. Ele cai, mano. Ele não quebra a estrutura. Ele só bate e cai e congela. Então, sinceramente, é isso. Eu boto em você poder lixo. Porque você não mata os porcos. E também você não... Não quebra a estrutura. Então, poder lixo. Silvia. Mano, que poder mais ou menos, cara. Eu sinto muito dizer, Silvia. Mas você apenas quebra pedra. Você é apenas boa em pedra. Você... O poder dela é o seguinte, ó. Ela vem, dá um rasante e pá no chão. O poder dela não é muito bom pra... Estudores que não sejam a pedra de pedras. Então, eu vou botar em poder mais ou menos, mano. Esse poder da Silvia é muito, mais ou menos. Melody! A passarinha que gosta de cantar. Bom... O poder dela é sugar a estrutura e lançar umas bolinhas, assim, em formato daquilo que ela sugou. Lá, ele. E... Causa muito dano. Porque ela pega um monte de coisa, assim, e lança. E causa muito dano. Então, eu vou colocar ela em muito bom. Poder muito bom, Melody. Parabéns. Joe! O pássaro mais polêmico de todo o Angry Birds. Que não... Que, oficialmente... Não dá pra chamar nem de... A ou de oujo. Então, eu só vou chamar... Então... Cana, meu chão, do que eu quiser. É a Joe, galera. Uuuu! Ok, a Joe... Simplesmente não tem poder. Ela não apareceu em nenhum jogo. E quando apareceu, foi só em um evento muito rápido. Pra se lançar no pato de ouro, assim, que ela cai. Com as peninhas dela abertas. Ela não tem poder, mano. Ela não apareceu. Então, fica em não tem poder. Não é um personagem... Não é um personagem lixo. Nem bom. Mas... Fica em não tem poder. Porque aqui é a lista de poder. Oli... Oli... Bom... É a mesma coisa do Chucky. Então... Eu coloco ele em poder legal. Porque no jogo, ele aumenta a velocidade. Mesma coisa do Chucky. Então, como o Chucky tá aqui em poder legal... Fica aqui. Mano, eu acho muito injustiçado o Oli. Porque ele apareceu apenas em um evento. Ele nunca mais apareceu na franquia. Ele... Nunca mais apareceu. Cara... O cara foi criado e nunca mais aparece. Tipo a Jo, mano. Agora... Pelo menos a gente tem uma pessoa pra acompanhar o Oli. Pronto. Próximo passo. É... Tony. O irmão do... Do Oli. Primo do Red e Terence. Bom... Cara, sinceramente. É o mesmo poder da Silva. Só que ele distraiu muito mais. Por ir, então... Eu vou botar em poder legal. Porque ele tem a força do Terence. E o poder da Silva. Que quer cair. Então, fica em poder legal. Pop. Criar um tornado. Que destrói tudo embaixo. Cara, esse poder é muito bom. Pelo menos na Grubastella. Ela cria um tornado assim. Debaixo do corpo dela. E sai rodopeno. Quebrando tudo. Não importa se é de vidro. Se é de madeira. Se é de pedra. Poder muito bom. Não chega a ser... Poder super útil. Porque ela quebra muito. Ela... Ela vem... E para em um momento. Ela não quebra toda a estrutura. Ou seja, ela vem e para. Só que o tempo que ela quebra já é bom. Então, poder é muito bom. Willow. Fazer o Spin Dash do Sonic. É basicamente isso que ela faz. Bom... Eu... Sinceramente. Não gosto do poder dela. É muito ruim, mano. É muito ruim você ter que ficar apertando. Esperando ela girar. Pra poder acertar a estrutura. Então, eu coloco ela em poder lixo. Porque o poder dela não é... Não é muito bom. Sinceramente. Não é bom. Não é bom. Dália. O poder dela é basicamente... Se ter que transportar pela estrutura. E para lá do outro lado. Fazendo rodopio e caindo. Cara, esse poder... Sinceramente. Eu não gosto desse poder. Mano, esse poder... Esse poder... Os caras que criaram esse poder... Deviam ser estudados. Porque não tem como ter um poder... Lixo desse, mano. Ela praticamente... Ela se teletransporta. Gira e cai. Nem para ela destruir a estrutura. Ela faz. Talvez eu... Eu nunca joguei em Guilba Estela direito. Então, eu posso estar falando coisas... Erradas. Mas eu acho que é isso, mano. Ela não... Ela não passa para a estrutura. Ela se teletransporta. E cai do outro lado. Então, eu vou colocar ela em poder mais ou menos. Porque eu nunca joguei em Guilba Estela para valer. Eu só joguei até... Eu nunca joguei o capítulo 2, para falar a verdade. Porque o capítulo 1 eu até zerei uma vez. Mas... Perdi o interesse do jogo da segunda vez. Só que os personagens eu gosto. Bom... Luca. O Luca... Ele... O poder dele é quebrar vidro. Que nem os Blues. Só que agora é com um grito. E sinceramente, cara... Esse grito... É muito, muito fraco. Tem vezes que eu uso ele. E o grito não quebra o... 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 O vidro totalmente. Ou seja, fica em poder lixo também. Porque as vezes eu... Ele não quebra o vidro. O grito dele é tão fraco. Mas tão fraco que ele não quebra o vidro. Simplesmente não quebra. Mas enfim. Aqui começa a inovação. Muitas tierlists colocam só esses personagens aqui. Que são os personagens oficiais. Mas eu não. Eu não. Eu coloquei... Todos os personagens famades. Todos eles. Só não incluí a Courtney e o Gary. Porque... E botei o porco maconhado. Eu não botei nem o porco. Só o porco maconhado. Mas enfim. Bora. Começando lá. Swallow. O poder do Swallow é basicamente morder. Car... É... No Angle Baseline Shotpress que é onde ele aparece. Ele morde e quebra um monte de estruturas. Que não faz muito sentido. Porque ele fica com o dente fechado. O prédio dele. E ele continua quebrando. Um poder que é muito útil sim. É muito útil. Então... Eu boto ele em poder legal. Porque se você... É... Contar... Que ele destrói até tudo em quanto. Tudo em quanto. Só que a morrida dele. Ele pega... Ele pega muita área. Então bota aqui em legal mesmo. Não tem muita coisa pra falar do Swallow não. O Swallow é muito pica. Não tem Ken Scott. O Swallow é muito pica. Mano. Opa. No Angle Baseline Shotpress. E o Swallow tem um dos poderes mais lixos de todos. O poder do Swallow é basicamente... O... É isso. E ele não fica pra sempre assim. Ele para. Ele faz tipo assim ó. E para. Para de girar. Então bota em poder lixo. Meu amigo. Você tem um poder muito ruim. Shierpie. Não tem o que dizer mano. O Shierpie ele é... O PIOR PERSONAGEM DO ANGLE BUSELAND SHOT FRAINZING. O PIOR. Simplesmente. Ele lança. Umas sementinhas. Que... Causam muito pouco dano nas estruturas. Se a semente fosse um pouquinho mais forte se ele lançasse. Dá até pra destruir legal mano. Só que... Mano. É muito fraco as sementes que ele lança mano. Então eu boto ele em poder lixo também. Cara. Você tem um poder muito ruim. N. Arqueira boladona. Como diz meu amigo Alex. Sinceramente. A N. Ela... Lança três flechas. Que... Não tão muito bem programadas. No Angle BUSELAND SHOT FRAINZING. Porque elas não... Elas vão de lado assim. Elas vão em pé. Elas não tem animação de... De cair assim. Não tem animação... A animação não tá boa. É isso. Só que o poder dela é muito interessante. Porque ela lança três flechas. Só que o problema tá. Que ela lança as três flechas no mesmo lugar. O que complica tudo. Porque... Lançar as três cores no mesmo lugar. Pode ser bom. Porque você pode lançar na estrutura... Grande. Só que... Quando tem uma fase que não tem estrutura grande. Que tem várias estruturazinhas. E... Você lança ela. Ela lança três flechas no mesmo lugar. Nem pra ela lançar duas flechas aqui. E uma flecha poderosa no outro. Não. Ela lança três flechas no mesmo lugar. O que... É um desperdício, mano. Porque você lança um pássaro. E você destrói apenas um pouquinho da estrutura. O sualo, por exemplo. Ele... Destrói tudo, mano. Não importa se ele bate no chão. Ele continua mordendo por uns... Por uns segundinhos. A Anne... Ela simplesmente... O conceito dela é muito bom. Só que a execução é ruim demais. Por isso que eu coloco em poder. Mais ou menos. Alex Bird. Um dos pássaros... Mais... Ninguém liga. De todo. Tanto é... Olha, mano. Até fiz uma referência ao Felipe Neto. Ninguém liga lá no... Felipe Neto é o Alex. Então ninguém liga pro Alex. Alex Bird. Ah... Eu sou muito gênio. Mas enfim. Alex Bird. É um pássaro que quase ninguém se importa com ele. Por mais que ele seja um personagem muito famoso e tal. No Angry Birds Link's Hot Friends. Ele tem o poder de lançar um gancho. E... Puxar esse gancho. Tipo o Jar Jar Binks. No Angry Birds Star Wars. E... No Angry Birds Link's Hot Friends. Ele é muito pior que o Jar Jar Binks. É sério. É muito pior que o Jar Jar Binks, mano. Ele pega o... É porque o Angry Birds Link's Hot Friends... Ele é muito bugado. É. Muito bugado porque ainda tá em beta e tal. Mas enfim. Como... Ele tem um conceito da hora. E a ecução também é um pouco da hora. Só que o jogo tá bugado. Eu coloco ele em poder legal. Tanto... Oh! Poder legal! Que ele é o Alex Bird. O legal Bird. Oh! Oh! Gênio! Gênio dos piores! Gênio! Letty ou Red Junior. Lançar seus headphones. Mano. Um pássaro que destrói só um pouco as estruturas. E que não destrói pedra. Mano. Eu já não usei ele. Ele destrói um pouco de madeira. É... Quase todo o vidro. Só que ele não quebra nenhum dos dois. E o... E a pedra ele não faz nada. Cara. É um pássaro que é muito legal em... Teoria. Só que muito ruim em execução também. Por quê? Por justamente o motivo que eu falei, mano. Ele... Quebra muito poucas coisas, mano. Só que o design dele é muito legal. Então. Por isso que eu falo com ele em poder... Lixo. Lixo. É lixo. É lixo. É lixo e cabo. MacDuck. MacDuck poder dele soltar óleo. Mano. Um poder que simplesmente... Fica lá por uns segundos. E corrói... A estrutura. Ele corrói tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele corrói, mano. E fica lá por vários segundos, mano. Então, MacDuck. Você tem o poder mais foda de todos. Vai pra poder super útil. Balancements. Ou rei skin do World. Sim. Ele é uma rei skin do World. No abelinho de Fat Frenzy. Bom, o poder dele. Ele é basicamente levantar os blocos. Por exemplo. Ele cai no chão. E levanta os blocos ao redor. Cara. Isso aí dá um dano massivo. Porque a área que ele levanta é muito alta, mano. E se tiver TNT. Ele não extrai TNT. Ele levanta TNT. TNT cai fazendo um dano massivo. Por isso que o poder dele vai super útil também. Mano. É um pássaro muito legal. É uma segura em bico de sapato também. Muito bom em teoria. E muito boa em execução. Por isso super útil. Ozzy. O pássaro elétrico. Irmão do Albert. É basicamente lançar um raio elétrico. Basicamente a cópia daquele personagem lá do Angry Birds Star Wars. Que lança um laser. Mas enfim. Só que no caso ele lança um raio. É bem diferente. Mas ao mesmo tempo é tipo uma cópia. Bom. O poder dele é muito útil. Pra pegar em área. Pra pegar em área. Tipo assim ó. Tem uns blocos assim de pedra. E ele vai pegando todos os blocos de ferro. Ferro não. De pedra. E de ferro também né. É tipo o poder do. Como é que é o nome? Do. Palpatine. Do Angry Birds Star Wars 2. Porque ele lança um raio e pega em área. Ou seja. Ele pega em vários blocos. Então. Eu boto ele em poder legal. Porque o poder dele realmente. É um poder. Massivo. Destrutivo. E além de tudo. Foda. Pra caralho. Porco maconhado. Entendeu o que dizer? Vai pra super útil. Cara. É basicamente pegar uma caixa de soco. Em que ela soca o negócio. E o soco ele. É tão forte. Que ele destrói quase toda a estrutura mano. Na única fase que ele aparece. Que é uma fase bem complexa. Eu usei um deles. E destruí a estrutura todinha mano. Eu lancei um porco maconhado. E ele destrói tudo. Poder super útil. Amazing Owl. Mano. É o mesmo poder da N. Só que aqui no caso. Ele lança TNT. O que. O que diferencia tudo mano. Ele lança em três lugares. Só que. Ele é um pouco mais espaçado. Ou seja. Ele lança em três lugares. Só que um pouco diferentes. E ele lança TNTs. Então. Eu boto ele em poder muito bom. Porque é um poder que destrói também. Massivo. E. Que também. Não é totalmente útil. Tipo. O poder do porco maconhado. Mas também é um poder muito bom. Bom. Agora. A Reis King. Da Tiffany. Que é. A. Jessie. Ou Jessica. Tanto faz. Ela é basicamente. A artista do grupo. E ela. Sumona. Dois pincéis. Onze. Que ficam girando ao redor dela. Basicamente. O mesmo poder do. Da Art Mal. Acho que o nome dele. Do Angle Bastowars 2. Só que no caso. Ela pinta. E. Quando ela pinta o objeto. Além de destruir ele. Faz tipo. Ele ficar mais fraco que vidro. Então. É um poder muito bom. Porque você lança qualquer pássaro. E eles estão instantaneamente. Então. Vai pra poder. Muito. Super útil. A fase que ela aparece. É a fase. Muito. 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 A estrutura é muito grande. Mano. E com ela. A fase fica muito mais fácil. Então. Tá aí. Super útil. Os efé de ups. Agora. Sarge. O Sarge. Ele é basicamente. É o mesmo poder do ralo. Só que no caso. Ele. Ele destrói muito mais massa. Ele gira. Só que ele. Ele vai destruindo. Pá. 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 Ele não quica. Lá ele. Ele vai. Pá. 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 É tudo. E sobra nada. Então. Vai um poder muito bom. Tuken. O Tuken. Ele tem um poder. De tornado Ou seja, ele lança Tornado E também é um poder Muito massivo Então eu coloco ele em poder muito bom Brooklyn, o mesmo poder do Chucky Então vai pra legal Woodsy Não tem poder Infelizmente o Woodsy só tem um grito de guerra Não tem poder E aqui eu lhes mostro O pós-fimóis Fica de todos Literalmente, o French Ele sumona um Avião Ele sumona um avião Pra destruir a estrutura O que no jogo Não é muito útil Porque o avião é totalmente bugado Só que Se for levar o peda da letra É um poder super útil Porque ele sumona um avião Então vai um poder super útil Aí, os efetivos Bom, o mesmo poder do bom Bomba Só que ele explode Dois Então super útil também Vai lá, Bonnie Ok, Glue Glue Ele, sinceramente Mano O poder dele Se não for usado com O próximo Com esse aqui O Big Não é nem um pouco útil É basicamente grudar nas paredes Então eu coloco em poder lixo Porque se não for usado com Não tiver o combo Dele mais o Big Não presta Em poder lixo Max Não tem poder Não tem poder Não tem poder E acabou É... Teeny Não tem poder Também É... Big O mesmo poder do Terêncio Só que dessa vez Um pouco mais fraco Então eu coloco ele em bom É... É porque é mais fraco Que o poder do Terêncio O Terêncio ele destrói em massa Esse aqui destrói Mais ou menos Porque ele é grande Só que não chega a Força do Terêncio Magnet Bird Outro pássaro muito decepcionante Que é bom em teoria Só que ruim em execução Ele suga É tipo o poder do Darth Vader Ele suga O Asgore que tem ao redor E lança Só que aquele é muito mais fraco Que o Darth Vader Então eu coloco ele em bem Mais ou menos Por mais que eu ame O design desse Só que a gente não tá falando De design Aqui é de poder Shat Cara o Shat Em mods Porque ele não tem Jogo próprio Não é oficial Ele faz isso aqui A mesma cor do ralo Só que no caso Ele fica pra sempre Ou seja Dá pra fazer um dano macio Porque ele fica pra sempre Aqui Por isso que eu coloco ele Em poder legal Porque o dano dele Pode ser massivo Só que não é Um dano muito forte Ele destrói apenas madeira Bounce Mesma cor do Shat Então Poder legal Harvey O mesmo poder da Matilda Então eu coloco ele Em mais ou menos Não Eu coloco ele Em poder lixo Porque Ele lança A Courtney Só que a Courtney Ela não destrói Ela não explode Ela apenas Dá um Quebra um pouquinho Assim a estrutura Eu tive experiência própria Com ele Então Fica em poder lixo Porque Não explode Simplesmente A Courtney Não explode Agora Os protótipos Que são os últimos Passos daqui da lista Drill Bird Mano O Drill Bird Ele Tem um poder massivo Sim Porque ele atravessa As estruturas Não tem limite Ele não para Em um certo momento Enquanto ele não atravessa Todas as estruturas Da fase Ele não para Então o poder dele Fica em poder Muito bom Laser Mesmo modelo Laser Bird Só que É o mesmo poder Laser Bird Então eu coloco ele Em poder legal Black Hole Bird Um pássaro Que é bem legal Em conceito Basicamente você Lançar ele Ele cria um buraco negro E suga o que tiver ao redor Só que a execução Não é muito boa Ele cria um buraco negro O buraco negro Ele se move Pela tela Sugando É O objeto É Na direção Que o buraco negro Se for Então O conceito dele Não é muito É muito bom Só que a execução É meio Broxante Poder mais ou menos Black Hole Bird Snow Bird Mano É o mesmo poder do Ice Não tem nenhuma diferença Fica em poder lixo Ele é basicamente Congelar Aqui começamos Nos Pássaros do Ratchet Cenor Head Shark O Cenor Head Shark Ele tem o poder do Bombom Que é ele se espalhar em três E explodir Quando toca alguma coisa Poder massivo O mesmo poder do Bombom Misturado com os Bulls Fica em poder super útil Bom É Headshot O Headshot Ele tem o poder dos Bulls Misturado com o Chuck O que faz um dano muito bom Porque ele quebra madeira E misturado com os Bulls Ele se separa Ele tem o mesmo poder A mesma força do Chuck Destrua a mesma cor que ele E o dano é muito mais massivo Então Poder muito bom Senhora Grat A Senhora Grat Ela tem o mesmo poder dos Bulls Só que Não é massivo Então eu coloco ela em poder lixo No Angry Birds Mega 3 Eu coloquei para se espalhar em três Para ficar um pouco mais decente Só que o poder dela no Angry Birds Ratchet É só aumentar a velocidade E destruir vida Por isso que ela fica ali Bom Gold Crat Gold Crat Não tem nem o que falar Não tem poder É a personagem mais inútil De todos os Angry Birds Ela Principalmente por isso Quando eu lanço ela Ela vai toda troncha A véia Se eu lanço muito para cima Ela volta Mano Ela volta do nada Por isso que fica aqui Em Nem tem poder E agora chegamos a ele O supra sumo Dos poderes Ou talvez Repórter Eu amo esse nome Repórter O poder dele é soltar um ovo explosivo Dois na verdade Dois explosivos Onde você quiser E quando tocar uma estrutura Ele ainda explode Ou seja Dá para fazer um dano massivo Com os dois ovos E se tiver uma estrutura lá no alto Ele alcança Explode a estrutura Ou seja Poder super útil também Mano Tá vendo que só os Bombas Que estão aqui Nesse 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 Poder super útil Tem o Bomba O Bom O Senor Red Shark E tem o Repórter É só os Bombas Menos o O Snowbird ali Mas enfim Essa é minha tier list Completa Dos poderes De pássaros E de pássaros fametes Do Angry Birds Do poder super útil Muito bom Legal Mais ou menos Ou lixo Opa Ou nem tem poder Que são esses daqui Que são os mais rebaixados Mas enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve E compartilha E até No próximo vídeo Falou O